Pararara! Voltamos depois do break. Vamos falar com o Petty. Aí, Petty! Viu o gol do sócio do Granavento? Lembrou, lembrou os seus golaços de volta, hein? Lembrou aquele golaço contra o Vasco. Segue o jogo. Vamos lá! Falar com o Granavento. Dorival! Dorival! Viu o gol do sócio? Arrebentou! Arrebentou o gol do sócio do Granavento. Desencantou. Olha, ele está comemorando até agora, rapaz. Sócio do Granavento fez um golaço. Ele bateu muito bem na bola. Capitão Zeca viu o gol aí. Daqui a pouco, galera, Brasil. Japão. Japão, rapaz. Japão perdeu para a Costa Rica. Bélgica está ganhando do Peru. Gol do sócio do Granavento. Canteiros, oh, Canteiros. Canteiros tem crédito. Porque, assim, é um dos grandes nomes da Chapecoense. E aí, de novo. Otamendi não ficou nem um minuto fora. Quando o Otamendi saiu, o gol aconteceu. Saiu o Romário. Entrou o Otamendi. O Romário se machucou, cansou. Entrou o Otamendi. Você tem que, quando o Otamendi saiu do time e o Wagner entrou, o Sosa do Granavento bateu muito bem na bola. O Jefferson jamais. O Jefferson tentou, mas ficou feio para ele. Ficou feio para o Jefferson. Não deu para pegar. 13 de jogo. Está acabando. Olha o Neto. Verón. Ídolo argentino. Boa! Boa!